Música Nome social, transexuais tem conseguido na justiça a mudança do registro civil e podem alterar todos os documentos pessoais. Agora o repórter Tiago Nolasco conversa com pessoas que conseguiram os novos documentos. Acompanhe. Música O repórter Justiça veio até o trabalho da Ludmila Santiago. Ela é assessora técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social no Distrito Federal. Música Ela conta como foi o processo para assumir a identidade de gênero que se identifica. Música Na minha adolescência, ao ver que eu não era, sei lá, igual aos outros meninos ou às outras pessoas que me circundavam, eu sabia que algo tinha de diferente dentro desse processo. A Ludmila escolheu o nome dela quando tinha por volta de 23, 24 anos. Ela conseguiu alterar os documentos de identificação. Ludmila, e quando você recebeu sua carteira de identidade, um nome que você escolheu, qual que significado teve esse documento para você? Isso para mim é uma grande vitória, assim, porque milhões de alguns processos eu não vou mais sofrer, sei lá, olhadas tortas, né, determinados preconceitos, questionamentos muitas vezes absurdos do porquê que isso está acontecendo. É um exemplo que é fato, assim, e é muito pequeno de entender como essas coisas acontecem. A partir do momento que eu tenho uma identidade com o meu nome retificado, né, e esse nome retificado representa o gênero do qual eu sou, para uma consulta médica eu não vou mais simplesmente ter que ficar explicando determinados fatos, né. E o processo na justiça foi fácil ou difícil? A alteração foi feita há seis anos. Na minha época foi bastante complicado, até mesmo porque não se tinha informação de como esse processo poderia se dar e acontecer aqui no DF, né. Apesar da gente já ter informações de outros estados que já estavam mais avançados nesse processo, como São Paulo, Rio, aqui no DF ainda não era um processo tão dinâmico como é hoje. Agora visitamos uma cabeleireira no trabalho. Viemos conhecer a Gabriela. Ela também conseguiu na justiça o direito a trocar os documentos de identificação. Para as pessoas, né, cis, que são pessoas que não são trans, não parece ser uma coisa tão grande. Porque você já nasce, você tem aquele nome que sua mãe, seu pai te deu, você se identifica com aquele nome, você gosta ou você não gosta. Mas não é aquela coisa de você se sentir incomodado com aquilo. Tem gente que se incomoda, mas normalmente não me fez essas coisas assim, mas nada é comparado com o que uma pessoa trans sofre. É muito complicado você chegar numa loja ou para comprar alguma coisa ou para fazer um cadastro em alguma coisa. E aí, tipo, você entrega o documento, a pessoa olha o documento e aí ela olha, aí olha para você, aí olha para o documento, aí você fica desconfortável, né. Porque é um documento que não te representa. Como que foi o processo como um todo no judiciário? Eu só ia ver o que eles pediram, que foram, acho que foi cópia de, seja do ano de nascimento, do RG, foto 3x4, essas fotos, né, que eu falei, você tem que estar mais bonita. Aí era bom também entregar coisas que comprovaram que você tinha uma vivência já com aquele nome. Mas como eu tinha craché da empresa, aí tem a carteirinha do SUS também, aí eu tirei cópia, enviei e tal. Com os novos documentos, ela espera resolver pequenos problemas no dia a dia. A Gabriela conta que já foi acusada de falsidade ideológica num banco. A moça falou, não, mas não é você aqui. Ela falou, não, mas sou eu, porque sou uma pessoa transexual. E aí esse é meu nome, eu não ratifiquei meu documento ainda. Ela falou, não, mas não tem como, olha a foto, olha aqui, não é você na minha frente. Aí eu falei, moça, mas sou eu, não tem como. Como é que eu ia trazer um documento de uma outra pessoa aqui, falar que era eu, falar que eu ia querer sacar dinheiro? Muita cara de pau, né? Ela, não, mas infelizmente não vou poder liberar o saque pra senhora, porque o documento não condiz com a sua aparência. Aí eu falei, tá, mas a gente vai fazer o que agora? Ela falou, não, vou ter que chamar o gerente. Aí ela chamou o gerente. Aí o gerente veio, aí, que nem eu te falei, a questão da invasão da intimidade. Ele veio, fez as mesmas perguntas, aí eu tive que explicar novamente o porquê do documento, aquele porquê de eu ser assim. Então, assim, é muito complicado. E aí eu expliquei pra ele. Aí a sorte é que o pessoal da gerência do banco, eles conheciam o pessoal da empresa que eu trabalhava. E aí ele falou, não, não, ela trabalha lá, etc. Eu tava quase pra chamar a segurança, pra poder me expulsar do banco, dizendo que eu era criminosa. Então, assim, é um detalhe muito pequeno, pode parecer muito pequeno, mas pra gente são coisas muito grandes. De acordo com o advogado Eduardo Levenhaupp da Cunha, não existe uma lei específica que trate da mudança de nome de transexuais e travestis. Uma mudança na lei é discutida no Congresso Nacional, mas enfrenta resistências. A lei de registros, a 6.015, é de 1973. Na verdade, a 6.015, ela se baseia no princípio da imutabilidade do registro civil. E a gente tem que imaginar que é uma legislação de 1973. E as transformações sociais pelas quais o mundo passa são muito rápidas e é necessário que o direito também as acompanhe. Na verdade, a rigor, a gente pode dizer que a legislação não ampara esse tipo de pretensão. Por isso, é iniciativa legislativa. Mas nós temos julgados, e o STJ, que avança muito no enfrentamento a essas questões sociais, e a primeira decisão que se tem do STJ é de 2007, é do já falecido ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, ainda não resolvia por completo a questão, mas logo depois, o ministro Noronha, em 2011 ou 2012, enfrenta a questão já discutindo o alcance da própria legislação. E ele consegue dar uma interpretação que permita acolher a pretensão do transgênero para alteração de nome com força no artigo 58, que admite a alteração do registro civil quando o nome trouxer constrangimento, causar, trouxer vergonha. Massime Larra, da Secretaria de Direitos Humanos, lembra que nem todos os transexuais conseguem fazer as alterações nos documentos. Eu não quero dizer que eu tenho um transtorno, que eu sou uma pessoa transtornada, ou que eu tenho algum problema mental para trocar de nome. Eu quero trocar de nome porque é um direito que eu tenho. Eu tenho o direito de ter um nome que represente a minha identidade, né? E represente o gênero que eu me identifico. Então, por conta disso, muitas pessoas não querem trocar. Então, a gente tem que fazer um processo que ele não é rápido, ele é longo e você fica à mercê. Apesar de que a cada dia mais juízes e juízas percebem a importância de alterar, de retificar esse nome por conta da identidade de gênero, ainda temos juízes que se recusam. Para o especialista em direito, nesse caso e com as leis atuais, os transexuais que desejarem fazer a troca de nome precisam comprovar o constrangimento provocado pelo nome, com uma outra identidade de gênero. É muito difícil e é constrangedor para uma pessoa que tem identidade de gênero diferenciada daquela que consta no seu registro civil se apresentar, por exemplo, para abrir um crediário num banco, ou para procurar um emprego. É muito difícil que uma pessoa que se apresente como João, aparentemente, sua identidade de gênero seja distinta e ele se apresente como Maria. Isso cria uma enorme dificuldade, cria uma série de barreiras sociais que criam dificuldades e jogam essa parcela da população no gueto. Então, você tem registros de violência contra a comunidade transgênera, você tem opções por trabalhos não tão dignificantes, porque a sociedade simplesmente lhes fecha a porta. E podem usar decisões de instâncias como o Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu o direito à troca do registro civil. Não são decisões isoladas, não. Existem mais de uma. A ministra Dancy tem posições muito vanguardistas a respeito do tema. E elas podem sim ser aproveitadas na elaboração de um pleito bem fundamentado. Mas é óbvio, evidente, e tem que se perceber, isso diz respeito às alterações da sociedade como um todo. Apesar da troca dos documentos, a doutora em psicologia lembra que isso não resolve todos os problemas. E mesmo o registro civil, que é mais profundo, ainda deixa conflitos no dia a dia? Por quê? O documento por si só não resolve a vida. E aí a pessoa transexual vai estar sempre vulnerável a negociar com as instituições, a retificação de seu registro nas instituições. E então o problema não é nem o nome social e nem a retificação do registro. O problema é o despreparo da sociedade em lidar com essa pessoa numa condição extremamente específica e vulnerável aos preconceitos. No próximo bloco, veja que apesar das conquistas, ainda é muito difícil o dia a dia dos transexuais.